Salve, salve galera, mais um vídeo aqui no canal oficial do Bombapet E olha só, se você gosta de Coringa, ele está no Bombapet Novidade da versão 87, então não perca tempo Bombapet 87 com o Coringa como jogador secreto para vocês Então vamos lá, faz tempo que aqui no canal não sai vídeo Depois a gente estava na BGS fazendo lá, participando do evento na BGS Demos também entrevista aí na Sport TV E gravamos o vídeo aí com um youtuber famoso Que vocês vão acompanhar em breve aí aqui na plataforma Então vamos lá gente, se você quer ver o Coringa O Coringa está jogando o time da Adidas Para dar aquela equilibrada No time da Nike tem o meu jogador, o Alan Jefferson E no time da Adidas agora tem o Coringa Então vamos lá, eu vou jogar com o time do Coringa Eu vou botar 5 estrelas aqui para não perder tempo 5 minutos, só uma partida rapidinha Que eu tenho que voltar para as edições dos uniformes E vocês podem acompanhar nas redes sociais Bombapet Geo Matrix no Instagram E no Twitter também, você acompanha lá Equipe Bombapet, Bombapet Geo no Twitter Para você ver as atualizações que a gente vai fazendo E você pode acompanhar e também da Palpite Então se você não deixou o like Deixe agora o like, se inscreva no canal E me diga qual personagem você gostaria de ver no Bombapet como jogador Escreva nos comentários que eu vou dar uma olhada E quem sabe no próximo Bombapet o seu personagem favorito Poderá estar participando do nosso querido jogo 100% atualizado Então vamos para a partida Vou deixar tudo aleatório Não, vou deixar a noite né A noite é mais perigoso para o Coringa Prontinho Temos aí Coringa, o jogador matador Que mata todas as jogadas Aquele lá que não perde É o matador Vou botar aqui, ele está na reserva Você pode entrar aqui no time da Adidas E o Coringa está na reserva aqui Camisa 99 Vou botar ele aqui Vou botar ele aqui no lugar do Firmino Vai ser o Coringa no lugar do Firmino E vai ser o nosso capitão Com certeza né meu amigo Coringa vai ser o nosso capitão Deixa eu colocar aqui Opa, estou me perdendo aqui Pronto, capitão vai ser o nosso querido Coringa Então vamos lá para a partida agora Adidas vs Nike Com o nosso querido Arthur Flecker Convocando aqui os nossos comentaristas O nosso time de comentaristas Walter Casagrande Já vai chegando por aqui Ronaldo Fenômeno Os dois já estão por aqui chegando Bora meu amigo Que é o Coringa rapaz Olha lá Eu vi o cabelinho verde ali Olha aí a nossa figura meu amigo Olha só Mas queria um zoom na cara do rapaz Olha só o nosso querido Coringa Capitão do time O nosso capitão da Coringa Agora o time da Adidas vai Agora vai o time da Adidas Tá bom, tá bom Vamos embora para o jogo logo Quero meter gol com o Coringa Vamos lá E começa a partida Vou dar aquele pause maroto Pause maroto A gente dá uma olhadinha na cara do Coringa Cadê? Cadê? Opa, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Olha só o nosso Coringa meu amigo Cabelinho verde Olha só o atacante matador do Bomba Pet No time da Adidas Vejam só Vamos lá então Bora para a partida Fiquei até com medo agora Bora para a partida Oita Meu amigo Você tá é louco Neymar Você tá é louco Neymar dando a sentada no Coringa meu amigo Que maldade Agora é um jogador que mexe Olha só o seguinte A partir de agora Vou começar a dizer Em cada jogo importante Cadê o Coringa? Cadê o Coringa meu amigo Passa Coringa, passa Coringa Vixe Maria Tira essa bola, tira essa bola Sai jogando Com tranquilidade Isso Com tranquilidade Get bail Não meu amigo Não Vocês são doidos Tá ligado que o Coringa é matador Pegou na bola é gol Isso Cadê? Coringa, Coringa Coringa Meu irmão Caramba Tô achando que o Coringa ia fazer gol aqui não meu amigo Situação complicada aqui Tipo da Nike Recebe Isso Cadê o Coringa? Isso Salá 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 Pra quem? Pra Coringa Bateu Coringa Bateu Bateu Eita Nossa Senhora É metralhando todo mundo É gol do Coringa Coringa Hoje tem gol do Coringa meu amigo Cadê? Eu quero ver a cara do Coringa não Olha só O atacante matador Eita E eu acho que o Coringa vai pegar o Neymar depois ainda Tira Não Galera Não deixe de deixar seu like se você gostou da novidade Se inscreva no canal e fique 100% atualizado E nos segue nas redes sociais Tem lá o Instagram do Bomapete Tem o Facebook também Tem aí todas as redes Tem o Twitter Todas as redes Pra você poder acompanhar nossas atualizações Do jogo 100% atualizado Se você quer baixar o jogo Tem o link aqui no canal também No canal tem o link aí do jogo Disponível para download É só dar uma procurada aí Na nossa page Aqui no nosso canal E você pode encontrar aí o download aí Dos mais diversos Bomapete Pra você se divertir com a galera Eita Os caras estão batendo no Coringa meu amigo O Coringa O Coringa ofuscou aí o Messi Olha o Coringa Olha o Coringa de novo Olha o Coringa Bateu Bateu Matador meu amigo Todo mundo quer abraçar o Coringa Tirar umas fotos Uma selfie Com o Coringa Meu amigo Coringa acabando com o jogo Eita Ah falta juiz Opa Botaram a Langeia Pra jogar meu amigo Me botaram em campo Eita Eita Que defesa Meu amigo Quem disse que goleiro de bomapete é fraco Que defesa meu amigo Tira essa bola Tira essa bola Tira Tira Isso aí Contra-ataque Contra-ataque do Coringa Coringa Isso meu amigo Ah Seu bunda mole Meu amigo Contra-ataque perfeito Vamos lá na tranquilidade Vencer no jogo Será que teremos High-trick do Coringa? Ah O que que eu fiz? Isso Cadê a bola? Isso Coringa Isso Coringa Bate Coringa Bate Coringa Bate Coringa Meu amigo Bota a moral aí Bota a moral aí Sem chance Olha só a marra do cara Sem chance Pra calar a boca De todo mundo Coringa meu amigo Melhor jogador do bomapete Superou até meu jogador Então galera Deixa aí nos comentários Qual personagem famoso Você quer ver no bomapete Beleza? A gente vai ver a possibilidade De colocar aí Tira Quem será o melhor jogador de partida? Coringa né meu amigo Nota 10 Será? Nota 10 Não quero Messi não meu amigo O negócio é Coringa Ah Messi Cuida sozinho cara Quero ver a galera dizer Que o time da Dias Tá ruim agora Com um jogador desse Sai lá Neymar Sai Neymar Sai Neymar Sai Neymar Ai Neymar Tira essa bola Não Acabou Quem foi o melhor jogador da partida? Quem? Quem? Quem será que foi o melhor jogador da partida? Quem? Vamos lá diretamente para O ranking dos jogadores Olha só Quem foi o melhor jogador da partida? Coringa 7.5? Caramba O cara marcou 3 gols Acabou com o jogo E tomou 7.5 Meu amigo Meu amigo Mas tá valendo gente Beleza? Vou ficando por aqui Mais um vídeo aí no canal Eu vou terminar a Copa lá Copa não O campeonato com o time do Havaí Vou terminar ainda Não tive tempo ainda de continuar a sequência lá das rodadas Mas vamos terminar ainda Tentar levar o Havaí ao título brasileiro no Bombapete Acompanha o canal Deixa o like Se inscreva Escreva nos comentários Qual personagem você gostaria de ver no Bombapete E também siga a gente nas redes sociais Instagram Que você pode marcar um gol no Bombapete Gravar com o celular E mandar para concorrer ao prêmio Puskas do Bombapete Tem também o Twitter Que a gente mostra as novidades do jogo E assim você fica por dentro Fica 100% atualizado Conto com a ajuda de vocês Obrigado Até mais Tchau 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 Obrigado.